Vamos lá, eu vou falar os seis princípios dos grandes sábios, que isso é o que constrói uma mente milionária. Número um, perícia. Número dois, prudência. Número três, paciência. O que é perícia? Você tem que ser bom em alguma coisa. Então, você quer ser bom em finanças? Pega todos os livros de finanças e estuda pra caramba isso. Você quer ser bom em networking? Você quer ser bom em franquia? Você quer bom em eutagogia, pedagogia? Não importa. Estuda muito isso. Tem gente que não se preocupa com formação hoje em dia. Eu me preocupo com formação. E não é formação escolar só que eu estou falando. É formação de você sentar a bunda numa cadeira e estudar. Você tem que saber daquilo que você está fazendo. Segundo, prudência. Você tem que ter cuidado. Quando eu chego aqui na internet pra conversar, eu tenho cuidado com o que eu vou falar. Se eu começo a falar coisas muito difíceis e complexas, pra quem está começando ali, não vai entender nada. A gente vai prejudicar a pessoa. Se eu sou médico, eu tenho que ter cuidado pra não deixar uma gase no estômago da pessoa que eu fiz cirurgia. Se eu sou engenheiro, eu tenho que ter cuidado pra não gerar ali uma rachadura num pilar de uma torre que tem um monte de gente vivendo. Terceiro, paciência. É respeitar o tempo das coisas. Pra quem lê a Bíblia aí, sabe que Eclesiastes 3 fala assim, Zanon. Que todo propósito abaixo do céu tem seu próprio tempo. Você tem que saber se é uma sementinha, depois um brotinho, depois uma árvore, depois vem o fruto. Primeiro você é um espermatozóide, bebezinho, criança, adolescente, adulto, idoso e morre. A natureza tem suas fases de desenvolvimento. Agora, outros três princípios para a mente milionária, anota aí o quarto. Lateralidade. O que é lateralidade? Você vai estudar muito, só que você não vai estudar uma coisa só, não. Você vai estudar várias coisas. Você não vai ter preconceito com nada daqui pra frente. Você quer ser um cara excelente em finanças? Dá uma estudar de incontabilidade também. Dá uma estudar de marketing também. Estuda sobre psicologia também. Estuda sobre branding, estuda sobre networking, lateralidade. Quinto princípio dos grandes sábios. Escutativa. O que é escutativa? Você está numa roda e tem um monte de gente falando um monte de coisa. Você vai notar que eu sou tipo um radarzinho. Eu fico assim, pegando tudo o tempo inteiro. Eu não sou o cara que falo. Eu sou o cara que escuta o tempo inteiro. Para falar, você tem que falar assim, Gilberto, fala aí, porque senão eu sou igual o Charlie Chaplin. Eu fico caladinho e emociono. Caladinho. Só que eu não falo, eu só escuto. Esse é o primeiro P do marketing, chama pesquisa. Quais são os oito P's do marketing? Pesquisa, planejamento, produção, publicação, promoção, personalização, propagação, precisão. Então, o primeiro P é pesquisa. Isso vem de escutar. E o último princípio dos grandes sábios. Anota aí. Amor. Gilberto, o que é amor? É só o argumento de venda mais forte que existe. Tem gente que fala que o principal recurso da vida é o tempo. Só que não tem como você ter tempo sem ter vida. Então, acaba que o principal recurso da vida é a vida. Só que se eu te colocar num muro de execução, você e uma pessoa desconhecida, e só tiver uma bala, eu falo assim, quem de vocês dois quer morrer? Você fala assim, a outra pessoa ali. Porque você tem sua família te esperando na sua casa. Você quer voltar para eles. Agora, se eu coloco você e o seu filho do lado e pergunto, quem quer morrer? Você fala assim, eu quero morrer. Por quê? Mais importante que sua vida é o amor. São as pessoas de quem você ama. Então, você dá a vida pelo seu filho. E filho é filia. Filia é amar. Top. Então, se você tiver amor naquilo que você está fazendo, você sempre vai tratar a sua empresa, seu negócio, como se fosse um filho. Esse é o segredo. Então, se você tiver amor naquilo que você está fazendo, você vai ter amor naquilo que você está fazendo, você vai ter amor naquilo que você está fazendo, você vai ter amor naquilo que você está fazendo, você vai ter amor naquilo que você está fazendo, você vai ter amor naquilo que você está fazendo, você vai ter amor naquilo que você está fazendo, você vai ter amor naquilo que você está fazendo, você vai ter amor naquilo que você está fazendo, você vai ter amor naquilo que você está fazendo, você vai ter amor naquilo que você está fazendo, você vai ter amor naquilo que você está fazendo, você vai ter amor naquilo que você está fazendo, você vai ter amor naquilo que você está fazendo, você vai ter amor naquilo que você está fazendo, você vai ter amor naquilo que você está fazendo, você vai ter amor naquilo que você está fazendo, você vai ter amor naquilo que você está fazendo, você vai ter